E aí galera, passando pra vocês aí mais um vídeo aí no canal, isso que é um vídeo do novo quadro do canal aqui, que é o TapTube né, que eu até mencionei no vídeo né, especial de 10k, que é o quadro onde eu vou tá jogando um jogo inteiro na Play Store né, mas vai ser legal, que é envolvendo coisas do canal, que ele é tipo um Guitar Hero, tá aliás, só que ele não é igual ao Guitar Hero, que tem um Guitar Hero, né, que é só som com guitarra né, e é sincronizado né, com a guitarra ali, as batidas, tudo que fica certinho, porque esse aqui é um aplicativo que ele pega vídeos do YouTube né, então não tem como ele ficar fazendo o som bonitinho e tal, sincronizado ali com, quando você vai apertando os botão, mas é legal que você vai poder jogar qualquer música do YouTube né, inclusive hoje a gente vai jogar o dos 7 minutos, o último que saiu dos Vingadores, que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza, isso aí que é o bacana, e eu vou fazer uma coisa também tá galera, vai ter lá no Discord, se você não segue né, não segue lá o Discord do canal, entra lá, vai ter um negócio lá no Discord que é uma aba chamada TapTube né, que é o nome do aplicativo, lembrando se é aplicativo de graça tá galera, eu só tenho ali ó, 5 disquinhos que você tem que jogar, pra acabar esses 5 disquinhos né, você vai ter que esperar carregar tá ligado, pra você poder jogar mais, só tem esse limite aí né, a não ser que você pague, mas não compensa, né, pelo menos eu não pago, aí você joga lá 5 disquinhos, 5 musiquinhas ali, e depois você também pode ver anúncios né, se você quiser você pode ver anúncios né, cada anúncio que você vê, você ganha um disquinho também pra jogar né, tem algumas opções que você pode fazer pra jogar, só tem isso aí só, ele tem essa limitação pra você poder jogar, beleza, mas é legal cara, e é um bagulho que eu queria trazer pra poder interagir com vocês, então vai ter lá no Discord uma, né, como eu tava falando, vai ter uma parte da TapTube no Discord, que você vai poder mandar imagens né, é uma imagem do, ou gravar a telinha ali do seu celular, alguma coisa de a pontuação que você fez no tal vídeo que eu joguei aqui com vocês né, de tal rap, no caso eu vou jogar o dos Vingadores dos 7 minutos, você vai poder também gravar aí na sua casa, fazer, marcar a pontuação que você fez, e mostrar pra mim aqui também né, tá ligado, coloca lá no Discord, e daí no próximo vídeo do TapTube, eu vou lá e mostro aqui pra galera, entendeu? Vai ficar mais bonitinho aqui a live, peraí, deixa eu aproveitar aqui no meio da live aqui ó, vou ligar os effects aqui, vai mano, vou ligar os effects, vai ficar mais legal, tá, como a gente vai ver o bagulho de som, vai ficar legal isso aí a celulizinha no fim, então vamos lá, eu vou aqui colocar o canal nos 7 minutos aqui, beleza, vamos ver se eu acho que vou colocar 7 minutos Vingadores, pra achar mais fácil, tá, ele tem quase tudo aqui velho, isso que é legal, entendeu? E tipo assim, porque eu tô falando, nossa, mas como assim, como a gente vai poder mandar a pontuação nosso, porque tem aqui ó, você clica aqui ó, tem até um show rank aqui, você pode tirar a foto na hora que terminar né, o jogo mandar aquela foto, o vídeo ali daquele final de pontuação, você pode ver se vai que você ficou aqui entre os melhores né mano, já tem um monte de maluco aqui de outro país, nem sei mano, eu acho que é bot cara, na minha opinião se eu puder é bot, vamos ver se eu consigo chegar aqui numa pontuação alta, ó aqui ó, tem aqui o rank ó, você pode também mandar o rank onde você ficou, entendeu? Eu provavelmente vou aparecer no rank aqui também, beleza? É, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser aí a minha performance nesse jogo aqui, nessa coisa aqui, eu não joguei nenhuma vez essa música aqui né galera, tanto que ela é bem recente aí, ok? Faz um tempinho também que eu não jogo TapTube, aí vamos ver como é que vai ser a minha performance aí nesse aqui, beleza? Vamos lá então, vou colocar aqui, Ready Gaming, aqui você põe a forma que você quer jogar, se é pra cima, o celular ou deitado, eu deixo deitado, vou colocar no hard aqui, velocidade 5 vezes, não posso por mais que 5, tem que ser pago pra você aumentar a velocidade, tá? E vou deixar 4 notas mano, vamos lá, vou estar aqui e bora ver o que que vai acontecer aqui mano. Ô rola internet, aqui é o Lucas RT passando no começo do rap pra vocês. Ele já errei o começo hein. Se vocês, legionários de Belém do Pará, nesse final de semana, nos dias 4 e 5, vai rolar o Anime Geek, um evento muito massa, onde os 7 minutos vai estar presente, pra fazer um show pesadíssimo pra vocês. Se você sempre teve vontade de cantar Nerd Hits com a gente, encosta no Anime Geek hein. Pra comprar seu ingresso, o link tá na descrição, tamo junto! Espero que vocês curtam aí esse tipo de conteúdo, antes vocês curtirem já comenta aí, né? Ou daí a gente pode trazer mais, beleza? Interage lá mano, se você curte aí, ah mano, errei de novo. Dessa vez os heróis perderão a guerra Mas vamos cumprir uma velha promessa Se nós não conseguirmos salvar a terra Nós vamos nos vingar Por cada ser vivo que se foi perdido Pelo que ele fez com os nossos amigos Devemos fazer pagar esse inimigo Custou o que custar Foi assim sem mais nem menos Metade de nós morremos Todos juntos e perdemos Não precisa não falar muito tá galera Aqui você fica concentrado Tá fora do Pavo Pavo Pô, pô, ele ficou da hora pra caralho Tem gente que segue em frente Nós não Me enfrente Que hoje vai cair Lucha Deus, reis e soldados Monstros e bilionários Lutando lado a lado E fomos derrotados Não esqueça o passado Eu tenho que vingá-lo Por quem nos foi tirado Esse é nosso ultimato E eu sei que você quer desistir Porque sente que não vamos conseguir E mesmo que falhemos Eu morro assim Temos que tentar por todos Que não estão aqui Boa, boa, boa Ah, me ferrou cara Não deu pra esticar até lá É que eu tenho um cabinho aqui Pra passar o áudio pra vocês Isso me atrapalha pra caramba Eu tenho que gostar Isso de repente Isso de repente Todos que cê ama vira sem pó O que cê faria O que cê faria Como cê sentiria Como cê sentiria Em uma alternativa Uma chance mínima De salvar essas vidas O que cê faria Cê não tentaria Não se vingaria Mesmo que isso fosse Uma missão suicida Passam anos, anos Mas não esquecemos Tudo o que vimos Mudou quem nós somos Então hoje juntos Nós conseguiremos E te provaremos Que não existe trono Faltos e vilões Fimões Não me atormenta Raios de trovoi No roubido armenta Desta vez Mirando na sua cabeça Sem ter falha No campo de batalha Última jogada O fim de uma saga E se nós morremos Vamos morrer Como super-heróis Super-heróis Manopla E joia Pra reviver Aqueles que nós amamos A hora É agora Vingadores avante Pra matar o trans Eu não vou Fim de que a dor vai passar Não acabou Eu ainda posso lutar É que eu sou Impossível de parar Vingador Eu vou me vingar Não consigo superar Esse de arrastar O dedo para o outro lado É muito ruim Ficar do cabinho Que eu tenho no celular Todos nós vamos salvar Show Cuidado que acaba a música Mas ainda tem os bagulho Porque tem o final Música Consegui um S galera É que aqui Vou mostrar para vocês Eu tenho esse cabo Aqui Que ele está passando Áudio para vocês Tá ligado Aí eu fico assim Na mão Eu vou ver se eu acho Outra forma De jogar Aí as vezes Eu vou ter que esticar o dedo Eu não consigo Porque se eu forçar Eu posso forçar aqui Quebrar Quando se alguma coisa Então complica para mim Aí por isso que eu Dei umas erradas ali Eu vou tentar ver Se eu acho uma posição melhor Que eu consiga jogar Eu acho que se eu Começar a treinar assim Com os quatro dedos Para baixo Aqui Desse lado aqui Eu acho que eu Pior que vai ser ruim Do mesmo jeito É complicado velho Não é fácil não E de pé eu não gosto De jogar isso aqui mano De pé eu não gosto De pé essa é a melhor opção Mas é isso aí galera Conseguimos um S Quase consegui 10 mil Vamos ver quanto foi Minha pontuação Beleza Vou voltar aqui É Que enxorrante Ok Vamos ver como é que vai Ficou aí Qual a posição que eu fiquei Ó Fiquei em décimo primeiro galera Não fiquei tão ruim assim né mano Se eu não tivesse errado Nenhuma vez Certinho Acho que eu ficava entre os 10 Aqui ó Ficava em 9 Em 8 Eu acho que eu ficava Viu mano Se eu não tivesse Errado Tá ligado O que aconteceu Que eu errei Mas legal cara É Se você curtiu Esse tipo de conteúdo Aí mano Já deixa aquele like Para fortalecer Beleza Se inscreva aí no canal Se você nem é inscrito E ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts E comenta aqui embaixo O que você achou Desse tipo de quadro Aqui De eu trazer para vocês Mais vídeos né Pode ser rap Ou talvez outros tipos de som Mas eu acho que o rap É o mais legal Que é o canal Tem muito rap Aí né mano É o mais foco Do canal Que eu trago É de música Então fazer o rap Dos canais Acho que seria Bacana aí E é um negócio Também que vocês Podem interagir Como eu falei Para vocês Dando no discord Quando vocês postarem lá Eu vou pegar Pelo menos Vou pegar todo mundo Não sei quantas pessoas Vai que do nada Um monte de gente Participe Mas daí Começa a mandar Mas daí eu vou pegar Só uns dois Três Porque não dá Para ficar colocando No vídeo todo Se tiver muita gente Mandando lá A pontuação Mas é isso mano Se você curtiu aí Já baixa aí também Beleza Não estou ganhando nada Para fazer isso mano É só para brincar Com vocês Interagir Vocês mandam Sua pontuação E o que vocês fizeram No joguinho Também para aparecer No próximo vídeo Beleza É nóis Valeu E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança